Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós acordamos mais cedo e estamos indo para Hidrolândia, Goiás. Estamos indo, pessoal, para uma chacra que tem muitas jibuticabas. Vocês vão adorar, pessoal. O local é muito interessante e eu vou estar fazendo vídeos para vocês. Então, vamos lá. Pessoal, a gente vem aqui pelo menos umas três vezes durante a safra da jibuticaba. Nós gostamos muito de jibuticaba. Olha, ali à frente tem um mataburro, pessoal. Já estamos quase chegando. Olha, ali à frente tem um mataburro. Já estamos quase chegando. Chegamos, pessoal. Vamos estacionar por aqui e vamos chupar jibuticaba. Pessoal, olha que eu encontrei um pé de genipapo com muitas frutas. Aqui um encurral. Pessoal, olha que maravilha. Esse pé de figo. Que linda roseira, pessoal. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante, pessoal. Aqui, pessoal, começam jabuticabas. Olha que delícia, pessoal. Olha que delícia, pessoal. Olha que delícia, pessoal. Olha que delícia, pessoal. Obrigada por assistir o vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.